2 horas aqui no bolão, pra matar a amarela aqui e vim buscar a bola 3 no meio, tá? Ó, efeito 9 horas, tá? Batendo, seguindo, ó. Olha que jogada legal, né? Aí depois é só caprichar, né? Essas bolas fáceis assim que tem que caprichar, senão acaba errando, tá?